Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Fica esperto! Eu vou mandar abraços para 20 pessoas que comentaram no último vídeo. Eu prometi que ia mencionar 20 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Já estou com essa lista aqui, nós fizemos um sorteio. Será que você foi selecionado? Será que a gente vai mandar um abraço para você? Olha, de antemão, o meu desejo era de poder mandar abraço para todo mundo. Mas nós tivemos, nesse vídeo, 13 mil comentários. Então, se você for escolhido, considere-se uma pessoa de sorte. Se você não for escolhido, não tem problema. Eu vou repetir isso várias e várias vezes. É uma forma de interagir com o público que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado a todas as pessoas que comentaram. Eu gravei no último vídeo, lá na obra da Dona Francisca, inclusive na presença do Seudinho e do Cupido. E vocês realmente abraçaram. Nós tivemos muitos comentários, cerca de 13 mil. E eu separei aqui 20 pessoas. Eu estou nesse momento, gente, aqui na obra da Jaqueline. Nós iríamos gravar esse vídeo lá na obra da Dona Francisca. Mas o Seudinho não está presente. Ele foi liberado para fazer a prova de vida do José Luiz junto ao banco. Então, ele não está trabalhando hoje lá pela manhã. E aí, eu vim aqui para essa obra para fazer um vídeo maravilhoso de atualização e dimensões a vocês que nos acompanham. Obrigado por tudo. Deixe o like nesse vídeo, que é extremamente importante. Deixe o comentário. E eu quero te falar que dia 10 agora de abril, nós temos o resultado do ganhador da nossa Mais Inovação. Você não pode ficar de fora. Nós voltamos já já. Fique agora com o comercial. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que todo mundo gostaria de ganhar. Por apenas 20 centavos, você pode levar esse super prêmio para casa. Uma BI 125 zero quilômetro já emplacada. E não é só isso. Um iPhone 15 Pro Max, 256 GB, o mais top da categoria. Dois super prêmios para o ganhador. Também temos 10 cotas premiadas e premiação para o top comprador. Não fica de fora. Para participar é muito fácil. Clica no primeiro link do comentário fixado ou no link na descrição do vídeo. E boa sorte. Se mora, meu povo. Eu vou entrar aqui na obra da Jaqueline, porque eu quero apresentar para vocês as novidades, atualizações. Logo em seguida, eu mando os 20 abraços. Dá uma olhada aí na quantidade de comentários. Olha só, galera. 13 mil pessoas comentaram. 31 mil pessoas deixaram o like. O like é isso aqui, é o joinha. Está vendo essa mãozinha aqui? Você aperta em cima. O YouTube vai registrar e vai entender. Não, você gosta desse canal. E aí ele vai te apresentar mais vídeos para a gente. Ele vai te notificar. Ele vai recomendar para outras pessoas. E o nosso trabalho acaba crescendo mais ainda. Obrigado por tudo. Logo depois, eu estou indo levar o Benedito para fazer a consulta de vista. O Benedito não está aqui. Ele também foi liberado agora pela manhã. São 8 horas e 30 minutos aqui no Brasil. Às 9 horas, a gente já vai estar ali na clínica fazendo a consulta de vista. O Benedito tem um problema seríssimo ali. E as pessoas que nos acompanham, né? Sempre nos avisando, sempre acerca dessa situação. E a gente marcou essa consulta e vai estar conduzindo ele, acompanhando e trazendo tudo aqui para vocês. O Benedito é um homem muito trabalhador, humilde demais. Nunca teve condição de ser submetido a uma atenção profissional de qualidade. E a gente vai proporcionar isso com toda certeza. Vamos nessa, gente! Olha que casa bonitinha. Olha a frente dessa casa. Você está acompanhando aí nesse momento. Dá gosto. A cada dia que a gente vem aqui, é só felicidade. Por que, Eliseu? Por causa do empenho do pessoal que trabalha. Por causa do nosso comprometimento, responsabilidade. Por causa, é claro, acima de tudo, do Papai do Céu que nos permite estar aqui todos os dias. E em segundo lugar, vocês que colaboram, que acompanham. O que seria da gente sem a chamada audiência? A audiência são pessoas que assistem a algo ou alguma coisa. Então, eu sou muito feliz pela audiência que o Papai do Céu entregou para a gente aqui nesse trabalho. Vamos nessa, pessoal! Deixa eu ver quem é que está trabalhando aqui. Nós já temos um cimento mexido aqui. Falei para vocês do preço do cimento. A galera do Nordeste aí ficou de queixo caído. Porque lá eles encontram um saco de cimento a R$35, R$34, algumas regiões. E aqui a gente está pagando R$56, às vezes chega até R$57. É muita diferença mesmo. Vamos aqui, galera. Olha, o pessoal deu um grau aqui na obra, né? Eles deram uma limpeza aí. Tiraram aquele excesso. Porque estão trabalhando exatamente agora na parte de acabamento. E precisa que o espaço esteja bem limpinho, organizado, até para evitar acidentes, alguma coisa. Aquele material mais grosseiro, aquela parte de concreto, de quebrar parede, já finalizou. Agora estamos trabalhando exatamente na parte de acabamento. O acabamento é uma parte muito maravilhosa de se acompanhar. É verdade, porque você passa a ver beleza. Você passa a ver design, harmonia e por aí vai. Olha só essa parede, ó. Ela recebeu apenas aí o selador, que é uma massa que a gente aplica antes da pintura. E você já consegue ver que a obra ficou bem bonitinha, né? Está tudo ficando lindo. Em cima, o Adailton está trabalhando aqui na parte elétrica. Dá uma olhada aqui no capricho do Adailton. Cara, olha isso. Ele tem o maior prazer em fazer, ó. Olha a disposição dos fios aí que ele coloca, um em cima do outro, como se fosse realmente uma rede, ó. Bem organizada mesmo. Trabalho maravilhoso. O Adailton sempre faz pra gente aí os trabalhos de instalações elétricas das moradias. E ele é um cara excelente. Trabalhou em muitas empresas durante muito tempo. Inclusive, ele trouxe pra gente... Todas as casas, elas vão passar a ter um quadro de luz, né? De distribuição. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Os disjuntores estão todos aqui. Dimensionamento elétrico. Então, ele está de parabéns. E é isso. A gente vai melhorando à medida que o tempo vai passando. A gente vai também dando muita abertura aos profissionais que trabalham com a gente. Pra trazer o seu conhecimento. Pra trazer a sua história, a sua carreira aqui pra dentro do canal. Isso é maravilhoso, pessoal. Olha só como ficou o balcão da casa da Jaqueline. Exatamente nesse lugar aí. Então, nós temos... Nós temos o balcão aqui dessa altura. Eu achei que ficou uma altura bem legal, confortável. A partir disso, temos aqui já a nossa cozinha. Tranquilo. Aqui a gente tem o quarto do casal. Já recebeu também todo o selador, piso, madeiramento lá em cima. E agora está recebendo a parte elétrica. Você acompanha aí. A parte elétrica tem que ser feita agora. Porque o forro já vai ser colocado. E aí vai ficar um pouco mais difícil. Aqui nós temos o banheiro. Não recebeu atualizações nem novidades desde o último vídeo. E aqui a gente tem o seu Raimundo. Tranquilidade total. E aí, seu Raimundo? Concentração máxima. Um minuto da atenção dos senhores. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor está? Tranquilidade? Tranquilidade. Como é que está a família? Bem, graças a Deus. Como é que o senhor está de saúde? Tudo bem, então. Pronto. Maravilhoso. E as pescarias? Hoje rola uma pescaria hoje. Vai rolar uma pescaria. Oh, coisa boa. Coisa boa. O Adailton vai com o senhor? Vai, o Adailton. É mesmo, Adailton? Muito bom. Vai pegar o peixe para a semana santa. Para a semana santa. Ah, coisa boa. Excelente. Maravilhoso. E aí, Adailton? Como é que o senhor está? Tranquilidade? Eu estava falando aqui para o pessoal sobre a sua habilidade nas instalações elétricas das casas. Quero te agradecer e, ao mesmo tempo, te parabenizar, porque é um trabalho de muita qualidade. Mas antes de você falar sobre essa sua particularidade e característica muito importante, como é que você está? Como é que a sua família está na data de hoje? Olha, a gente está tudo bem, né? Graças a Deus. Ele vem abençoando a gente. A gente está continuando todo mundo bem, todo mundo com saúde. Todo mundo tranquilo em casa. Eu, particularmente, também estou bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E aqui, sobre o trabalho, hoje você está fazendo a parte elétrica, né? A parte elétrica aqui da casa do Benedito, daquele vinho. Foi um mau serviço aí, né? Para agradar o povo e a família que vem para entrar em casa. Serviço com carinho, com qualidade. Passaram coisa boa, né? Tu gosta dessa parte elétrica? Gosto. É legal mesmo, de verdade? Aquela... Quando chega ali para tu montar um quadrinho, força bem a tua cabeça. A mente da gente, né? Está bem concentrado para tu não... Fazer uma ligação errada, né? Uma ligação errada. Mas é claro que aqui ainda não tem energia na casa, né? Não, ainda não. Só posteriormente que vai fazer a ligação. Mas mesmo assim, a parte elétrica é uma coisa que... Não pode ter gambiar, não pode ter erro, não pode ter nada. É verdade. Não pode ter sequer uma falha. Não pode ter falha. Porque se não, quando tu ligar e encher lá, bater a chave... Dá um problema grande, né? Dá 5%. E a questão do forro? Eu vejo que o madeiramento parece que finalizou, finalizou? Finalizou. De toda a casa? Dois dias. Ah, que legal. Aí comecei uma parte elétrica ontem, eu disse o Raimundo. Para a semana a gente já forra... Já vai iniciar o forro. Agora a casa forrada fica com... Com aparência... Um aspecto muito bonito. Muito legal. Me diz uma coisa, a tua casa não é forrada. Não, a minha não. Mas tu tem o desejo de forrar? Ou não? Eu tenho vontade de forrar, né? Eu ainda não consegui mais... É porque tem gente que não gosta da casa forrada, né? Gosta da casa mais aberta porque acha que a casa fica mais fria. Outras pessoas já preferem forrada porque protege mais. Entrar algum bichinho dentro de casa. A questão do calor e por aí vai. Então a casa do senhor hoje não é forrada. Entendi, perfeito. Mas tem desejo. Tem o desejo de forrar. E tem vontade. E vai conseguir? Conseguiu. É isso que a gente gosta de ouvir. Tamo junto, cara. Bom trabalho. Muito obrigado. A gente tava com saudade de você. Eu acho que uns dois vídeos você não aparecia. Dois ou três, né? Não, mas dois vídeos. Tava fazendo alguns trabalhos aí. Resolvendo algumas coisas pessoais. E o povão sempre perguntando. O Adailton, parabéns. Parabéns, seu Raimundo. Boa pescaria pra vocês. Muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo. Se o Raimundo pega um peixe, o Raimundo é... Ele sabe, a gente vai indo, vindo com a canoa. Aí a gente vai pegar e fala, olha. O peixe tá batendo. Meu Deus do céu. A gente olha assim no rio, não tem que taparadinho. Mas ele sabe. Ele sabe, fala, o peixe tá lindo. Assim fica fácil. Se o Raimundo, assim fica fácil. A gente vai trabalhar dentro, a gente vai falar. Tá balhando, a boia, a boia começa a baixar dentro. Aí significa que o peixe já tá preso. Já, já tá pegando já. Nossa, é bom demais. E a expectativa hoje pra pescaria, pra dar muito peixe? Olha, confere em Deus e a gente vai com fé, né? Ô, seu Raimundo, guarda um, dois pra mim. A gente guarda um, dois pra mim. Pega dois pra mim, pra mim comer frito. Com limão e pimenta e farinha. Na hora, mano. Na hora nós vamos lá. Tá certo. A partir das duas horas, nós vamos sair. Muito bom. Vamos dar uma volta e pegar o bandeco pra se balançar. Pronto. Deus abençoe vocês, tá bom? Tamo junto. Um abraço. Valeu! Valeu! Vamos andar mais um pouco aqui, pessoal. Tô escutando barulho aqui. É bem ocupido. Ei, rapaz. Oi. Tudo bem? Bom demais. Com qualidade pura. Eu tenho uma missão pra ti. Vamos mandar um abraço aqui pra umas 20 pessoas. Bora! Tá bom? Para aí um minutinho. Primeiramente, quero saber como é que o seu tá na data de hoje. E eu vou fazer igual eu faço com o Misael. Manda uma reflexão. Eu tô bem demais. Primeiramente, bom dia, pessoal. Vocês que estão acompanhando aí o canal. Acompanhando o vídeo. Bom dia, meu bem-do. Quero mandar um abraço especial pra todos vocês aqui. E hoje a minha mensagem que eu deixo é... Persista. Lute. Nunca desacredite do seu potencial. Porque você pode estar hoje lá embaixo, mas amanhã a história pode ser diferente. E isso aí. Vida pra frente. Segue embora, que hoje é quinta-feira. Ah, então, bom. Então, a gente pode voltar. Seu baiano, você ouviu isso aí? Ele falou. O homem tá todo poeta, seu baiano. Muito bom. Isso é bom demais. Ô, seu baiano, no final de semana, se aproximando, feriadão. Você não vai pescar com os meninos também, não? Não, eu não sou muito enxergado à pescaria. Eu gosto do peixe. Eu acho que o sonho é igual a eu. A gente não pega nada. Mas gosta de comer, né? Peixe cozido, frito ou assado? Mais assado e frito. Eu também. Não sou muito fã do peixe cozido. E tu, Cupido? Eu não sou muito fã de peixe não, mas eu gosto da moagem. Da brincadeira. Da pescaria eu gosto. Cara, pô, vamos fazer uma pescaria nossa. Bora. Beleza? Bora, bora. Mesmo que a gente não pegue nada, a gente leva o peixe escondido e diz pro povo... Que a gente pegou. Que a gente não tá gravando, né? Tá. A gente fritou aça e pronto. A gente até agradeceu os meninos aí da última vez que eles foram pescar. O Adailton e o seu Raimundo. Eu ganhei peixe também. Ganhou? Ganhou. A gente pescou, a gente foi pescar lá, foi muito boa a pescaria. A gente pegou bastante peixe. O Raimundo é experiente demais, cara. E é uma figura andar com esses dois. O Adailton falou que ele conhece. Onde o peixe tá. Conhece, ele tem uma técnica que ele usa e não sei se ele aprendeu na China, não sei. Porque ele é conhecido como nosso chinesinho, paraíso. Mas ele é muito bom, cara. Na pescaria ele sabe fazer o peixe se engatar mesmo na manhadeira. É um cara que nasceu... Experiente demais. Na ilha, né? Nasceu dentro da água, que nem algumas pessoas dizem. Então, tem experiência demais. É um homem... O homem é profissional. Famoso sereia. Na pescaria. O seu Bairro, tá tudo bem com o senhor? Atualiza para o povo quais trabalhos estão sendo feitos hoje. Porque amanhã já começa o feriadão de vocês. A gente só se vê na segunda-feira. Mas hoje, o que o senhor tem para dizer para esse povo que não está acompanhando? Eu quero dizer que bom dia muito para eles, para todo mundo. Porque é muito bom. E hoje nós estamos finalizando aqui essa parte daqui de trás. Zoada, rapaz. Fazendo um pouco de reboco para acabar isso daqui. Aí nós vamos passar para a lajota. Para... Para o... Dentro do banheiro finalizar. E depois nós vamos colocar no piso. A cerâmica aqui da cozinha e da sala. Aí hoje vocês estão trabalhando aqui nesse acabamento. Fazendo esse acabamento para... Esse acabamento aí dá muito trabalho, o senhor Bairro? Ele é enjoado para fazer? Olha, é um pouco, né? Porque tem que ter paciência para fazer, né? Porque é tipo uma... Uma forminha, pessoal. Tem que sair tudo bonitinho. Não pode sair torto. Só numa medida só. É... Para não sair torto. É isso. E a nossa laje foi cheia? Está cheia. Já secou, será? Não. Ainda não. Ela aí só é desformada de 10 dias a 15 dias. 10 a 15 dias você vai tirar o madeiramento. Vai. Pronto. Mas a coluna ali está cheia de concreto. Tudo isso. Lá em cima a base está cheia também. Já para receber a nossa caixa d'água que vai abastecer toda a moradia. É isso? Parabéns. Bom trabalho. Tamo junto. Ô Cupido, vamos aqui para frente mandar um abração. São 20 pessoas. Atenção. Você que comentou no meio dos 13 mil comentários, o seu comentário pode estar aqui. É maravilhoso, né? Eu vou mandar um abraço para 5 pessoas. Aí você manda para mais 5. E o Malakias manda para mais 5. Você não fez. Tá certo? Vamos aqui para fora que os meninos vão bater aí. Eu preciso que o nosso telespectador tenha a melhor experiência. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que comentaram. Como eu disse, não dá para mandar abraço para todo mundo. Dá para mandar abraço para 13 mil pessoas? Rapaz, demora vídeos e vídeos e vídeos. Nós vamos demorar uns 13 dias, hein? Então isso aqui foi um processo de escolha aleatória. Eu entrei lá nos comentários e fui filtrando os mais recentes. Foi uma coisa assim bem aleatória mesmo, eu juro para vocês. E eu trouxe aqui os 20 abraços. E a gente vai mencionar as pessoas nesse momento. Lembrando que eu amo todo mundo. De verdade, eu gosto muito das pessoas. E eu vou repetir novamente essa ação que a gente fez, que é uma forma de ficar mais próximo do nosso telespectador. Não é isso, pai? É isso mesmo. Porque é muito bom, né? Porque o povo abraça tanta causa, abraça o vídeo, gosta tanto, comenta. Então, se a gente pudesse mandar abraço para essas 13 mil pessoas nesse vídeo, era bom. Era bom demais. Porque a gente vai demorar muito tempo. Lembrando sempre da nossa ação que está em andamento. E agora, dia 10, você pode levar para casa super premiações. Vamos lá, mandar um abraço especial aqui para Evinha. Oi, meu nome é Eva Sônia Michelino. Moro com dois cachorros, Tonho e Tonico. Moro em Nova Europa, interior de São Paulo. Seu trabalho é maravilhoso. Deus te abençoe, meu querido. Um abraço especial para Eva Sônia de Michelino, de Nova Europa, São Paulo. Vamos lá. Eu quero também mandar um abraço todo especial aqui para o Manuel Roberto dos Santos. O Manuel Roberto dos Santos é inscrito no nosso canal, lá de Campos do Jordão, São Paulo. Deus abençoe a todos. Eu quero também mandar um abraço nesse momento aqui. Eliseu, que papai do céu te abençoe e proteja sempre. Obrigado por fazer parte dessa família maravilhosa, a Kátia do Japão. Ô, Kátia, muito obrigado por absolutamente... Tu tem um carinho enorme pela sua pessoa. Muito obrigado mesmo. Você consegue agradecer ela em Japão, não é isso? Não! Arigato! Ah! Eu acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Kátia? É mais ou menos isso. Obrigado. O cupido está certo? Obrigado, Kátia. Um abraço também para a Ana Maria e para o Hudson, de Massachusetts, Estados Unidos. Dessa vez, acertei! Ela gosta demais do nosso canal e das famílias. Um abraço especial também. Olha, isso aqui é uma história. Maria Augusta tem 72 anos e mora em Fortaleza, Ceará. Gosta muito dos vídeos. Assiste todo dia e toda hora. E fica esperando eu postar vídeo novo. A sobrinha dela que coloca na televisão para ela assistir. Olha, não é só você, não. Um montão de vovozinha fica pedindo para os netinhos, para os filhos. Coloca no canal do Eliseu Silva TV. Aí a galera vai lá e coloca, né? Ela gosta muito do nosso trabalho e gosta das nossas ações. Um beijo especial para você, Maria Augusta. Te amo. Obrigado por tudo. Um abraço especial também para a Marenilde, lá de Arari, no Maranhão. Próximo da capital de São Luís. Ela disse que só tem dois gatos. E o nome deles são José Matias e Romeu. Alô, José Matias e Romeu. Alô, Marenilde de Arari, Maranhão. Um beijo para vocês. Já foram quantos? Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Eita, cupida. Olha, aqui tem um, dois, três, quatro. Pronto. Eliseu, sou Joana de Arco Verde, Pernambuco. Rapaz, a dicção hoje está um pouco ruim. Mande um alô para mim, pois gosto muito do seu trabalho. Não perco as famílias e que você ajude nenhuma. Então, um abraço especial vai para Joana de Arco Verde. Joana de Arco Verde, um abraço especial para você. Uma salva de palmas especiais, né? É porque aqui às vezes tem muito nome, aqui a gente se embaralha um pouco. A gente se embanana, né? Vai. Tem um outro aqui, ó. Boa Madrugada, Família Eliseu Silva TV. Senhordinho e vestido. A galera assistindo de madrugada. Madrugada, madrugada. Eu dormindo e a galera assistindo. Isso é bom demais, né? Isso é muito bom, né, rapaz? Como é o nome? É... Rapaz, o que é isso, menino? Calma, calma, calma. Ela não colocou o nome. Não me colocou. Francisca Correia. É esse, é? É, a Francisca Correia. E onde ela é, gente? Preciso Correia de São José dos Campos. São José dos Campos, São Paulo. Ela está elogiando a velocidade da construção da nova casa de Dona Francisca. Parabenizando Cupida e Celdinho. Um beijo especial para você. O outro aqui, ó. Meu nome é Vilma Ivone da Silva. Moro em Itajaí, Santa Catarina. Tenho 65 anos. E não perco o vídeo. Amo todos vocês e já sorri, já chorei muito de emoção. Parabéns, que Deus abençoe e protejo muito. E aí, rapaz? Muito bom. Maravilhoso. A Vilma dos Santos. Um abraço para você também, viu? Agora te avesso, Malaquias. Pessoal, dando continuidade aqui na menção e abraços para vocês, vou ler aqui mais cinco que diz o seguinte, o primeiro. Fala, Elizeu, anjo de Deus. Sou Ezequiel, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Alô, Ezequiel. Obrigado. Aí, em Nova Iguaçu. Um abraço, Ezequiel. Meu nome é Ivonete. Moro em Carapicuíba, São Paulo. Mas estou assistindo esse vídeo em Belém do Pará. O quê, menina? Ela veio para o Pará. Alô. Como é o nome dela? Ivonete. Ivonete, um beijo para você. Muito especial, viu? Obrigado. Seja bem-vindo ao Estado do Pará. Aqui é a Dona Edna de São Paulo e espero ser sorteada. Vou fazer 63 anos e quero esse presente de Deus. Ô, Dona Edna, obrigado por todo o carinho, companhia e parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos e... Viva! Viva! Próximo! Sou Eliane, nasci na cidade de Timóteo, Minas Gerais, mas moro em Coronel Fabriciano, cidade perto. Não tenho filhos, não tenho pais, moro sozinha, mas sou rica de saúde e tenho Jesus que amo e é meu tudo. Louvo a ele por meus 63 anos de vida. Amém. Como é o nome dela? Eliane de Timóteo. Ô, Eliane, você tem a maior família do Brasil porque nós somos a sua família. Um beijo! Brasil! Obrigado por ter um carinho e audiência! Agora o último, né? Olá, meninos, eu sou Bruna Silva Manoel Lopes, sou de Itaquera. Itaquera. É Itaquera, né? Itaquera, São Paulo. Desejo muitas bênçãos para todas as famílias, para todos os inscritos e para a equipe todinha do Erizeu. Um abraço especial para Bruna Silva Manoel Lopes. Bruna Silva, um beijo para você. Tamo junto! E o meu abraço agora vai para Presidente Epitácio São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Alô, Silvio Carlos! Ele disse que não perde um vídeo nosso e que comprou 100 cotas da nossa Mais Nova Ação e disse que vai ganhar. Vai sim. Alô, Silvio Carlos! Muito obrigado pelo carinho. Falando em ação, nós temos um comercial para você. Eu não vou nem perguntar porque eu sei que todo mundo gostaria de ganhar. Por apenas R$ 0,20 você pode levar esse super prêmio para casa. Uma B125 zero quilômetro já emplacada. E não é só isso. Um iPhone 15 Pro Max, 256 GB, o mais top da categoria. Dois super prêmios para o ganhador. Também temos 10 cotas premiadas e premiação para o top comprador. Não fica de fora. Para participar é muito fácil. Clica no primeiro link do comentário fixado ou no link na descrição do vídeo. E boa sorte! Um abraço especial agora para a nossa querida Léa. Um beijo no seu coração. Ela tem uma filha, Fabiane, e dois filhos e quatro netos. Mora em Alenquer. Onde é que fica Alenquer? Alenquer, eu não sei. Fica em qual estado do Brasil? Eu não sei. Começa com P, termina com A. Paraná. Paraná, menino! Alenquer no Paraná. Rapaz, que nome bonito! Oeste do Pará. Eu falei Oeste do Pará? Ora em Alenquer, no Oeste do Pará. E está muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Ela disse que fica assistindo 24 horas de madrugada o dia todo. E ela gosta muito do nosso trabalho. Um beijo, Léa! Papai do céu, te abençoe sempre! Um abraço também muito especial para a Sara, que mora em São Luís do Maranhão. Alô, São Luís do Maranhão! Alô, Maranhão! Maranhão é terra boa! Terra de gente bonita! Terra de gente humilde! Terra de gente trabalhadora! Terra de gente feliz! E faz divisa com o nosso estado do Pará! Não é isso? Aproveitar e mandar um abraço especial para a nossa querida Naná e para a nossa querida Jaqueline, que tem uma audiência muito grande ali no Maranhão. Obrigado por tudo! Nós estamos juntos! Um beijo para a Sara de São Luís do Maranhão! Olha, gente! Está acabando, hein? Falta um! Deixa eu ver! Espera aí, espera aí, espera aí! Um, dois, três, quatro! Quatro nomes, tá bom? Aqui, 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 aqui! Vamos lá, corpido! Arrocha, meu filho! Meu nome é Maria Aparecida, sou de Senador Caneiro, Goiás. Amo vocês! Suas palavras, Eliseu, tocou meu coração. Estou atravessando uma fase difícil. E com sua mensagem, eu estou tendo um pouco de esperança de viver dias melhores. Gratidão, viu? A gente que agradece, né, cara? Por esse pessoal ficar tocado com alguns vídeos que a gente faz. E pelo acompanhamento de todo mundo, que essa galera aí é inexplicável. É maravilhoso, né? É bom demais! As pessoas passam por momentos difíceis, mas quando assistem algum vídeo, esse vídeo tem o poder de dar a elas mais esperança, felicidade, alegria. É maravilhoso demais! Agora vai Josiane, mora no interior do Ceará, no município de Aracoiaba. Minha filha Lavinha está completando cinco anos hoje. Eliseu, mando um beijo para ela. Ela ama os seus vídeos. Beijo! Ela vinha! No caso, ela fez aniversário ontem, né? Ou antes de ontem. Eu não me recordo da data que o vídeo foi ao ar. Eu quero mandar um beijo especial para Josiane, que mora no interior do Ceará, município de Aracoiaba. E desejar feliz aniversário para Lavinha. E completou cinco aninhos, né, Cupido? Parabéns para você, nessa data que irá. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E tem uma coisa muito importante que ela complementa aqui, na mensagem. Diz o seguinte... Quando abre o YouTube, ela só quer ver os seus vídeos. Tá certo, eu também faria isso. Ela tem paralisia cerebral, mas entende absolutamente tudo. Um beijo para essas duas princesas aí no município de Aracoiaba, do Ceará. Um beijo para vocês, meninas. Tem duas pessoas ainda, Cupido? Bora, eu falo uma e falo outra. Arrocha, meu filho. Fala uma que eu falo outra. Bora, bora. Boa noite, anjos da terra. Eliseu Silva TV. Meu nome é Jacinta. Moro em Piripiri, no Piauí. Ah! Olha o nome bacana. Que bacana, hein? Moro em Piripiri, no Piauí. Sou sua fã, adoro seus vídeos. Eliseu, parabéns. Mande um abraço para mim aqui no Piauí. Um abraço para você aí em Piripiri, no Piauí. Agora esse é teu. Fica à vontade, meu querido. Pronto. Eu quero mandar um abraço especial para o Antônio do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte. Eu estou assistindo o seu vídeo com o Cupido e o seu Dinho na casa de Dona Francisca. Manda um abraço para mim, que eu sou do Rio de Janeiro. Ô, senhor Antônio, um abraço para o senhor aí, viu, em Rio de Janeiro. Um abraço para a galera carioca, a galera do Rio de Janeiro toda que está assistindo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Ele acompanha o nosso trabalho junto com a sua esposa. Eles são fãs de carteirinha. Todo dia tem que assistir o vídeo. Se não assistir o vídeo, eles têm que estar sempre ligadinhos na gente. E eles mandam para a gente. Desejam um bom trabalho e que Deus sempre nos abençoe. Pessoal, finalizamos aqui. Olha, 20 abraços. Se você foi escolhido, pode jogar na Mega Sena, viu? Ou participar da nossa ação, que a sorte está com você. No meio de 13 mil pessoas, você foi mencionado. E caso você não tenha sido mencionado, não tem problema. Eu te amo do mesmo jeito. E terão novas oportunidades para você comentar e ouvir. Um abraço nosso, se esse for o desejo do seu coração. Finalizamos aqui esse vídeo com o Cupido... Dançando! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto